Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, falando sobre os conceitos básicos de informática para concurso de 2020. E nessa aula, dentro das planilhas, dentro do Microsoft Excel, nós vamos aprender um recurso chamado mesclar e centralizar, que é na verdade um botão que nós encontramos na guia página inicial do Excel. Mas primeiro, o que esse recurso faz? Basicamente, nós podemos dizer que o termo mesclar significa transformar várias células selecionadas em uma. Isso é mesclar. Agora, por que se chama mesclar e centralizar? Vamos lá, porque ele primeiro vai transformar várias células selecionadas em uma, vai manter somente o dado mais superior à esquerda, isto é, se tiver diversas células com valores, ele vai manter somente o dado mais superior à esquerda e os outros ele vai descartar e vai centralizar esse valor nesta célula mesclada. Mas para entender isso na prática, nós vamos ver aqui no meu Excel. Então acompanha comigo. Primeiro, nós vamos digitar alguns valores em seis células aqui e depois a gente vai mesclar. Então vamos lá, vamos botar aqui 2, 6, 7, 1, 9 e 8. Pois bem, tenho seis valores distribuídos aqui. Agora eu vou selecionar estas seis células e com estas seis células selecionadas, eu vou clicar aqui na guia página inicial e dentro da guia página inicial, aqui no grupo alinhamento, nós encontramos esse botão que se chama mesclar e centralizar. Quando eu clico nesse botão agora, o Excel me mostra uma mensagem dizendo o seguinte, a mesclagem de células só preservar, só preserva o valor da célula superior à esquerda e descarta os outros valores. Isso quer dizer que se agora eu clicar no OK para confirmar, ele vai transformar essas seis células em uma, mas vai manter somente o valor que está aqui na célula mais superior à esquerda, que é o 2, e os outros valores ele vai descartar. Vamos ver isso na prática? Então vou clicar no OK. Olha o que aconteceu, ele transformou as várias células selecionadas em apenas uma, manteve somente o 2, que era o valor da célula mais superior à esquerda, e ainda centralizou horizontalmente esse valor. Percebe? Ele não centralizou verticalmente, verticalmente está na parte inferior, mas centralizou horizontalmente. É isso que faz então esse nosso botão chamado mesclar e centralizar, que nós encontramos repetindo aqui dentro da guia página inicial no grupo alinhamento, está ali o botão mesclar e centralizar do Excel. Uma outra dica importante, quer ver? Eu vou desfazer a operação que eu fiz, deixar como estava antes. Vamos imaginar agora que eu tenha somente um valor aqui, vamos manter somente os seis, ok? Aí eu seleciono seis células, mas só tem um valor aqui nestas seis células selecionadas, que é o 6. Agora, como tem um valor só, então quando eu clicar no botão mesclar e centralizar, ele já vai transformar essas células selecionadas em uma, e vai manter o 6, porque ele é o único valor que está ali. Observa, vamos clicar então no botão mesclar e centralizar, de fato, transformou as áreas células selecionadas em uma, e manteve somente o 6, porque ele era o único valor existente nesse universo de células selecionadas. Perfeito, pessoal. Agora nós vamos, é claro, resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão que diz assim, com base no Microsoft Excel 2010, isso vale também para a versão 2010, 2013, 2016 e 2019, ok? Então, com base no Microsoft Excel 2010, a opção mesclar e centralizar permite, entre outros, que as células sejam mescladas em uma linha ou uma coluna, e o conteúdo da célula seja centralizado na célula mesclada. Assinale abaixo a guia onde é possível localizar a opção mesclar e centralizar. Lembra qual era a guia, pessoal? Vou mostrar para vocês de novo, ó. Essa opção chamada mesclar e centralizar, nós encontramos na guia página inicial aqui do Excel. Portanto, a resposta correta tem que ser a nossa letra B de Brasil, é na guia página inicial que nós encontramos o botão mesclar e centralizar. Vamos resolver mais uma questão sobre esse mesmo assunto? Acompanha comigo a leitura, então. A planilha da figura que segue foi feita usando o Microsoft Excel 2013. Qual botão da barra de ferramentas deve ser usado para mesclar as células A1 e B1 e centralizar o texto inserido nessa célula mesclada? Bem, qual desses botões? Esse da letra A aqui é um botão que causa a quebra de texto automática. O da letra B é o botão que serve para aumentar o recuo. E o da letra C, esse sim, de fato, é o botão que a gente usou, chamado mesclar e centralizar. Letra C de Canadá, resposta certa. A letra D é o botão pincel de formatação, que permite copiar a formatação de uma célula e aplicar em outra. E a letra E indica o botão centralizar, que é só para centralizar. Esse não é para mesclar. O que mescla e centraliza é o da letra C de Canadá. O da letra E é só centralizar. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a letra C. Certo, pessoal? Mais um assunto importante resolvido. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E lembra de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!